No jogo bom, a vaga na semifinal será definida nas penalidades. Rodrigo Santos apita o final do jogo. Miranda na cobrança, Miranda bateu e é gol do Vasco. Diego cobrou e é gol do Grêmio. Foi na bola o fim, Dilma, mas não defendeu. MT na cobrança, MT perdeu. Isolou o MT. Por enquanto, 1 a 1, Alisson, cobrou, Alisson e é gol do Grêmio. Caminho Luan na cobrança, Luan e é gol do Vasco. Concentração do goleiro do Vasco, Miranda, e é gol do Grêmio. Vai caminhando para a bola, Juninho na cobrança e é gol do Vasco. Fernando caminha na bola, Fernando e é gol do Grêmio. Caio Lopes, cobrou, defendeu o Adrião. O Grêmio. O Grêmio pegou! O Grêmio! Estimulada! Transcrição e Legendas Pedro Negri